A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Música e Mensagem Apresentação Vânia Barbosa Começamos mais um lindo dia, 30 de dezembro de 2019, uma belíssima segunda-feira, a última segunda-feira do ano, que maravilha, parabéns a você que nasceu num dia como o de hoje, 30 de dezembro, muita saúde, muitas felicidades, um futuro de muito bonito na sua vida, chegando aí mais um ano novo, de aniversário, de vida, de tudo, de alegrias, E pra você que não nasceu num dia como o de hoje, curta esse dia também, de uma forma única, 30 de dezembro é uma data muito importante, penúltimo dia do ano, né? Então isso é maravilhoso, então dá pra fazer tanta coisa, dá pra descobrir tantas coisas, dá pra você perceber que tem coisas que você ainda precisa aprender nesse dia a dia, nessa vida, pra que o seu ano novo seja melhor, não é não? Então vamos juntos, eu e você e Sérgio Mello, até as 8 horas da manhã, tá bom? O tema de hoje é Formas de Aprender. Programa Música e Mensagem Pensamento do Dia Para esse tema de hoje temos dois grandes pensadores, Aristóteles, a alegria que se tem em pensar e aprender, faz-nos pensar e aprender ainda mais. Segundo Platão, devemos aprender durante toda a vida, sem imaginar que a sabedoria vem com a velhice. My Heart You Go On, James Horner, Will Jennings, interpretando André Rê. Eu não sei como você, mas eu fico aqui pensando ano novo, vida nova, e aí eu passo nas papelarias recheadas de cadernos, lápis, eu tenho mania de papelaria, gosto demais. Sérgio, tá rindo, é sério, tem umas coisas assim que vocês precisam saber. Eu adoro papelaria, cartões, lápis, borracha, e isso faz com que eu me lembre de aprendizado, tenho que aprender mais alguma coisa, não sei o que, mas tenho que aprender mais alguma coisa. Pensei em fazer após ainda, tá? Mas não exatamente agora, no começo do ano, mas já pesquisando, né? E passo assim por diversos lugares, faculdades, cursos livres mesmo, e fico pensando, puxa vida, tem mais coisa que eu gostaria de saber, de aprender. Muita coisa, e todas elas são viáveis. Dia desses, também entrando no ônibus, eu esqueci meu carachá pendurado no peito, aí na rádio, daqui da rádio Rio de Janeiro, e aí o motorista do ônibus falou assim, com licença, a senhora trabalha na rádio? Trabalha. A senhora fala no microfone? Fala. Ah, legal, onde é que tem um curso de locução? Preciso aprender a falar no microfone. E são coisas assim que a gente vai encontrando na vida, entendeu? Mamãe, por exemplo, um dia desse, no auge dos seus 95, falou assim, não sei mais nada. Não lembro mais como é que faz tricô, crochê, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu falei assim, aqui mamãe, palavras cruzadas, isso eu sei. E aí vai. O que que se pode aprender com tudo que aconteceu nesse ano? E como devemos projetar o ano seguinte com aprendizado? O que você tem por aí? O que você acha que você pode fazer para melhorar, crescer de alguma forma? Aprendendo um novo trabalho? Sim. Aprendendo a viver melhor? De que forma? Estudando? Vivenciando? Vamos juntos analisando essas formas de aprender até as oito horas da manhã. Eu, você e Sérgio Mello. Aprendendo a viver melhor? Aprendendo a viver melhor? Aprendendo a viver melhor? Amém. Neverland. Suzane Siani. Amém. No quesito aprendizado, você acha que é possível aprender uma nova profissão, fazer uma nova faculdade, um curso, um hobby, enfim, o que você percebe que ainda pode aprender, que é necessário aprender para você viver melhor? As pessoas mais velhas dizem que aprender nunca é demais. Me lembro também de um grande ator que nos deixou no passado, Cico Caseira, lá do Retiro dos Artistas, um grande professor, um grande ator e um grande professor também de artes cênicas. E uma vez ele estava muito emocionado, dizendo que poderiam tirar tudo dele, e ele nos passava isso. Podem tirar tudo de você, tudo, mas nunca o seu conhecimento. E a gente volta a perguntar, o que você acha que ainda precisa aprender? Precisa aprender algum ofício? Precisa aprender a ser melhor? Precisa aprender a só ser? Tem uma música que fala isso, Gilberto Gil. Eu preciso aprender a só ser? Eu preciso aprender a ser só? O que você acha que ainda precisa aprender? Principalmente agora, que vamos entrar num ano completamente novo, com novas perspectivas, enfim. Pense. Fragile Balance. Fragile Balance. Fragile Balance. Amém. 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 A realidade que demanda a sociedade da informação passa a exigir um esforço que exige um trabalho de time entre quem ensina e quem aprende. Colocar na prática conceitos como desenvolvimento de competências, contextualização, interdisciplinaridade, trabalhar com projetos que possibilitem uma prática docente mais motivadora, são ações primordiais na nossa sociedade, que incorpora, já há algum tempo, essas novas tecnologias. A vida é feita de escolhas e todas elas nos levam a um aprendizado. Desde cedo escolhemos entre ir e ficar, por medo ou por amor. Até mesmo a não-ação é uma escolha. Muitas vezes a vida parece não andar. As situações se repetem e não sabemos como sair do labirinto. E nos questionamos, como é que eu vim parar aqui? Por que a vida não sai desse ritmo? Por que isso, aquilo? Por que não aprender tal coisa? E por que aprender? Creia, existe uma razão. É chato quando dizem tudo tem seu tempo, mas é mais pura verdade. A vida é feita de ciclos e não adianta colocar o carro na frente dos bois. Há um tempo para produzir, tempo para amar, tempo para silenciar, estudar, viajar, engravidar e tudo está certo como está. Há tempo para tudo, inclusive para mudar e talvez esse seja o tempo. Mudanças são bem-vindas, não tenham medo delas. Mudar não é fácil. É um comprometimento com a sua evolução. Por exemplo, se você planeja aprender algo, uma profissão, uma nova profissão, um idioma, enfim. Alguma coisa, algum ofício que vai complementar a renda, ou apenas, por curiosidade, história da arte. Você vai alcançar esse estágio, na medida em que se conhecer melhor e entender melhor o que eu preciso aprender para melhorar, nesta ou naquela situação. É muito importante o autoconhecimento, sempre falamos nisso aqui no Música e Mensagem. Através da nossa reforma íntima, ao desenvolvermos nossa consciência, estaremos beneficiando não só a nós mesmos, como também ao próximo. E pouco a pouco, consciências despertas estarão influenciando o mundo todo. Quando se fala em reforma íntima, se fala também em espiritualidade. Cada pessoa enxerga a espiritualidade de uma maneira. Algumas têm religião, outras não têm, mas se sentem amparadas por algo, por uma espiritualidade. Há pessoas que não tiveram essa experiência. Mas, quando se pratica a espiritualidade, se desenvolve a consciência. E isso também é um aprendizado. Aprende-se a lidar com o ego, a colaborar com o seu próximo, a ser compassivo, presente e amoroso, consigo e com as outras pessoas. É um exercício que não se encontra nos livros, mas é um grande aprendizado. Encontra-se no dia a dia, no sorriso que você dá, na gratidão que você sente por tudo aquilo que tem e pelo que ainda vai ter. No amor que compartilha. Molde Jane Ted, do álbum Jazz Music, New York Jazz. A cada dia, uma nova oportunidade de ser. A cada dia, uma nova oportunidade de aprender. E isso é um presente. Mesmo que você não consiga vir nesse momento que é por aí. Você está num novo momento. Praticamente no penúltimo dia do ano. Então, faça um breve, muito breve, balanço de tudo aquilo que você precisa aprender para que 2020 seja um ano melhor. Para que você se sinta melhor, se sinta bem. Se acontecer aquele lance do medo, encare os medos e desafios como novos aprendizados. Aprenda. E não como castigo. Se aquiete, medite. Não acredita em tudo que você lê ou vê ou ouve. Sinta no seu coração o que faz sentido para você. É como se o coração fosse a sua bússola. Quando mente e coração trabalham juntos, toda escolha e todo aprendizado fica muito mais fácil. Todos nós, na verdade, de alguma forma, eu, Serginho e vocês, estamos imersos nessa realidade. Nesse dia a dia, que muitas vezes nos apresenta com obstáculos e com medos. E sair dessa vibração é um desafio e esse desafio é um aprendizado. Temos que saber separar bem cada coisa no seu lugar. E desligar a TV se for preciso. Desligar o som. E isso não nos faz alienados, mas pessoas conscientes do que é bem e do que é mal. Do que faz bem para nós e do que não faz bem. Peneirar aquilo que lhe é apresentado. Aprender a questionar, sem julgamentos, mas com o coração. Lembrando que somos energia. Somos responsáveis por ela. Temos que vibrar sempre no amor e na luz. E na busca de um novo conhecimento. Muita gente abandona os seus sonhos. Por exemplo, chegamos nesse dia 30 de dezembro. E alguém diz assim, puxa, não aconteceu nada do que eu planejei no ano passado. Ou do que eu queria que acontecesse sem planejamento. E aí a pessoa acaba, ah, esse ano que deixa a vida me levar. Vou abandonar tudo. Não, abandone não. É triste ver pessoas abandonando os sonhos por medo de enfrentar a realidade. Muita gente se encontra nessa situação, independentemente de idade. É quando olhamos nos olhos dessas pessoas e vemos que, como se uma parte da vida delas fosse assim desestimulada, se apagando. Os olhos sem o mesmo brilho. Não permita que isso aconteça. Normalmente pessoas assim estão guiadas pelo medo. Medo da falta, medo da escassez, medo da crise. Não é fácil abandonar as resistências. Mas é preciso confiar que é possível mudar. Que é preciso aprender. Que tem novas formas de conhecimento. É preciso sair da superfície e encarar o seu medo. É muito legal que as pessoas enfrentem seus medos e se desafiem. E que, ao invés de andar em círculos, procurem abrir mais os horizontes. Nesse dia do ano, com tudo que nos acontece, temos que descobrir novas formas de aprender. Aprender a viver. Aprender a ser mais solidário. Aprender um novo ofício. Aprender, 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 aprender. Aprender, aprender, aprender. Programa Música e Mensagem A Crônica do Dia Desejando aprender sempre Era um espetáculo circense Muitas famílias com suas crianças encantadas com as luzes Cores, acrobacias Nenhum animal à vista A cada número o público reprisava as expressões de surpresa Era a performance de trapezistas, equilibristas, contorcionistas Uma sucessão de habilidades Demonstrando criatividade e muito trabalho individual e coletivo O palhaço, entre uma e outra apresentação Surpreendia, aparecendo no meio do público Brincando com outra pessoa Distribuindo balões, guloseimas Então adentrou o palco com muito barulho Num carro luxuoso, o Mágico Para delírio da criançada e de alguns adultos E alguns números se sucederam Com maior ou menor brilho Até que ele pediu que uma criança da plateia o viesse auxiliar Meninos e meninas correram Mas foi um garoto de quatro anos descontraído Quem primeiro chegou à borda do palco E foi alçado pelo Mágico Depois dos naturais entretenimentos Muita conversa, luzes, som, etc, etc O artista falou ao garoto do poder da mente E ele disse Tudo o que pensamos podemos criar Todos podemos ser mágicos Por isso peço a você Que pense em duas coisas que deseja muito Muito possuir O menino fechou os olhos A música foi ficando suave As luzes foram diminuindo Depois a ordem do Mágico Ele abriu os olhos Duas bailarinas sorridentes estavam à sua frente Foi esse o seu desejo? Perguntou o condutor do espetáculo O garoto assentiu com a cabeça E continuou respondendo sim A todas as perguntas que foram feitas Você gostou delas? Você as achou bonitas? Elas sabem dançar bem? Você viu o elefante que estava com elas? Silêncio na plateia A criança firme Moveu a cabeça afirmativamente Tem certeza? Tornou a indagar o Mágico Ele era grande e enorme? Sim, sim Foi a resposta O espetáculo prosseguiu Entre gargalhadas e brincadeiras Mas ficamos a pensar Quantas vezes nós, os adultos Agimos como aquela criança É verdade Ela de certo imaginou Que se dissesse que não Que não vira o que estava ali Poderia ser ridicularizada Afinal Uma autoridade em magia Estava questionando aquela criança E ele deveria saber Do que estava falando E aí vem essa pergunta Quantas vezes Repare bem Dizemos que entendemos alguma coisa Que compreendemos o que foi dito Aquilo de que se está falando Quando em verdade Não temos a mínima ideia Tudo para não passar Como uma pessoa tola Desinformada Para não fazer feio Para não ser considerado Uma alienada Uma alienada Já passou por isso? Quantos de nós não? E agindo assim Vamos continuar Na nossa condição De quem não sabe Tão mais fácil E lógico Seria admitir Que se desconhece Do que se fala Afinal Ninguém neste mundo De informações tão rápidas Intensas Tem o dever de saber tudo Ou de tudo estar informado Aquele momento Seria a oportunidade De aprender De se ilustrar Então essa crônica de hoje Nos faz perceber isso É importante que eu Você Serginho Que nós comecemos A ser autênticos Você também Honestos Corretos Em nosso falar Temos que admitir O desconhecimento E nos mostrarmos Interessados Em aprender algo Alguma coisa Somente teremos A ganhar com isso E vamos demonstrar Humildade Porque afinal O grande Sócrates Filósofo que nasceu Em 470 a.C. Ousou afirmar Só sei Que nada sei Isso porque Quanto mais nos aprofundamos Em ciência Em filosofia Em arte Mais nos damos conta De que há ainda Um universo a descobrir Um universo a estudar Pense nisso E a partir de hoje Cresça um tanto mais Essa crônica É uma redação Do Momento Espírita E foi publicada Em 14 de julho De 2014 Programa Música E mensagem Apresentação Fânia Barbosa Música e mensagem Apresentação Vânia Barbosa New York www.radioriodejaneiro.am.br Quero que você vá lá Aproveite Hoje E vá lá Facebook.com Tem tanta coisa boa lá Programada lá No nosso Face Rádio Rio de Janeiro 1400am Instagram também Youtube Temos um canal no Youtube Com uma programação Ótima Quero que você confira Especial mesmo Também Twitter.com Barra Rádio Underline RJ Underline 1400 E o nosso WhatsApp Anote aí Rio de Janeiro 21 98486 7633 E o tema de hoje Formas de Aprender Aprendizado E a gente está Rassiocinando sobre esse tema Porque assim Quando chega essa época do ano A gente começa a fazer um balanço Muito rápido Sobre O que esse ano me ensinou Quantas coisas eu aprendi esse ano E nesse aprendizado Com pessoas Com situações Com vivências Boas Ruins Médias Também dá vontade De voltar A um A um Banco escolar Ou seja Educação à distância O que seja Mas dá aquela vontade Eu vejo tanta gente Se preocupando com listas De material escolar Agora Já Se preparando para janeiro E sempre vem listas caras Por que não aproveitar também Se você tem criança Adolescente Não importa E aprender alguma coisa Buscar aprender alguma coisa A vida nos ensina Todos os dias Com as experiências que temos Com as tristezas que temos Com as alegrias Com a resiliência Todos os dias São dias de aprendizado Mas o que você pode Também aprender Fazer Para que a sua vida Seja melhor Daqui para frente Estamos a dois dias Do ano novo Aproveita e aprende O que Por exemplo O que não deu certo Tão certo Nesse ano De 2019 Normalmente não Nem tenha receio Nem fique triste com isso O que você pode aprender Para que Os seus projetos Dêem certo Daqui para frente Será que alguma especialização Num curso mesmo Regular Será que alguma coisa Da própria vida Que você tem que aprender Talvez controlar a ansiedade Talvez Ter mais confiança Em si mesmo Talvez Ser mais generoso Generosa Tantas coisas Talvez um novo ofício Para complementar a renda Talvez um novo ofício Para mudar O ofício atual Para ter Digamos assim Galgar um novo posto Na empresa Ou trabalhar Por conta própria Abrir a própria empresa O próprio caminho O que você Pode aprender hoje E que Vai mudar a sua vida Radicalmente Pense nisso É muito interessante Um curso de pós-graduação Aqui no exterior O que é necessário Faça um planejamento Tem um Um ouvinte nosso De São Paulo Que ele trabalha Numa empresa Que ensina As pessoas A Realizar sonhos Através da Da economia financeira Então ele diz Que se você tem Um valor Você recebe Determinado Valor por mês Digamos que seja Vamos aí Uma hipótese Mil reais Que a primeira coisa Que você tem que fazer É reservar Uma porcentagem Para que O seu sonho Se realize É como se fosse Um compromisso Seu mesmo Então Comece a pensar Com Esse jeito Bem compromissado De ser Se não tem Adquire esse jeito Mas Comece a pensar Naquilo que você Pode aprender Para se transformar Como pessoa Como ser humano E também Transformar a sua Própria vida E de outras pessoas Esse é o raciocínio De hoje Marcos Viana A sonata Muita gente lamenta E fica pensando Naquele ponto Infeliz De um determinado Problema Se você se prende A esse ponto Não verificando Outros pontos positivos E outras possibilidades De êxito A sua mente Se fecha Na negatividade E por consequência Passará a atrair Tudo o que foi Negativo também Veja bem Estamos No final de dezembro Finalzinho Faltam dois dias Para o ano novo E já que você tem Muito aprendizado A relembrar No dia de hoje Pela data que é Não focalize o fracasso A dor A dificuldade Apenas aprenda Com essas situações E faça o que precisa Ser feito Para sair disso Tem que mudar o rumo Mude o rumo Tem que aprender Alguma coisa Aprenda Aprenda até com isso mesmo Lamentar É adiar O dia da melhora Troque a queixa Pelo aprendizado Da experiência Em qualquer problema Em qualquer questão Sempre há uma porta aberta Do lado que nós Menos esperamos A lamentação Sempre coloca A nossa visão Em direção A porta fechada Lamentar É investir no fracasso E se afastar Das suas possibilidades De vitória Estanque as lágrimas É isso Lamentação É fixação No ponto infeliz De um determinado problema Então não se prenda a isso 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 Revolução interior Revolução interior Não se prenda a isso 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 elementos para superares quaisquer contrições, impulsões e tendências negativas. Em toda parte, descortinarás apelos à luta externa, às vitórias mundanas, todavia. Nesse trâmite, a ansiedade caminha ao lado da insatisfação, deixando-te, não raro, frustrado. As conquistas silenciosas resultantes da revolução interior, apontarás os rumos felizes de cada batalha vencida uma após outra. Certamente não se farão conhecidas as tuas vitórias, nem mesmo consideradas. Apesar disso, sentir-te as ditoso, porque, ao reu lado pela tranquilidade, não te dês trégua, nem te sintas desanimado nesse tentame da luta pela conquista do mundo íntimo. Descobrirás os graves compromissos que te assinalam. E, com isso, não terás tempo de observar o argueiro na vista do próximo. Diante da agressividade de que te vejas objeto, disputa a honra de desculpar o outro. Em face da incompreensão que te assalte, como resultado dos hábitos horas vigentes na sociedade, sê tu quem procura entender e ajudar. Não revidar o mal pelo mal é coragem de fazer o bem. Não receies passar por acomodado ou masoquista no desvairado comportamento da escala dos valores das coisas sem valor. encontras-te na terra comprometido com a vida a serviço de um mundo melhor e é necessário que te desencumbas em clima de paz em todos os embates. É de muita relevância o bem que faças ao próximo embora seja fundamental que trabalhes pelo próprio bem realizando-te em espírito e vencendo os inimigos que se ocultam na personalidade dando gênese a enfermidades e desequilíbrios que podem ser superados quanto evitados. O psicanalista divino que sempre ensinava vivendo a lição não se descuidou de nos orientar na técnica da autoiluminação ao dizer renuncie a si mesmo todo aquele que quiser vir após mim e siga-me a renúncia às ambições tréfegas e passageiras é o primeiro passo na busca das fronteiras indimensionais do mundo interior não receies e intenta hoje e agora antes que transferindo sempre para amanhã sejas surpreendido pela desencarnação que então imporá a necessidade do autodescobrimento aí talvez tarde demais e aí A CIDADE NO BRASIL 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 E OUVIR O CORAÇÃO RESPONDER É uma questão de aprendizado E por falar em aprendizado Está chegando agora Nosso querido Cláudio Ferreira Com Manhã na Rio Logo depois Tânia Lapides Com Mulher Brasileira Beijo, bom dia Até amanhã A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Música e Mensagem